Estamos aqui no Corpo de Bombeiro, dando um treinamento da linha de veículos híbridos e elétricos. Eu sou Tarcísio, juntamente com o Rafael, que vai estar falando com vocês também, passando um pouco de conhecimento para eles, como lidar na situação de colisão de veículos, no caso de uma emergência. Eu sou o Rafael e a gente está tendo a oportunidade de estar aqui na instituição do Corpo de Bombeiros. A gente está muito feliz de poder estar ajudando, estar contribuindo, e passando algumas informações sobre os veículos híbridos e elétricos, como proceder em caso de resgate, está sendo uma troca de informação muito boa, uma oportunidade bem interessante poder contribuir com essa galera bacana. Estamos nessa manhã de sábado aqui, tendo o prazer de ter esse treinamento com o Tarcísio e o Rafael, representantes aqui de oficinas especializadas, que trabalham no seu dia a dia com esse tipo de veículo, e que se dispuseram a estar passando para a corporação, passando para os militares, um pouco do seu conhecimento desse assunto, e cada dia mais vai estar presente no cotidiano das ações bombeiro militar. São veículos diferentes dos que normalmente nós estamos acostumados a lidar, com riscos diferentes, riscos especiais e características um pouco distintas. Então, é muito importante para os militares essa capacitação, de forma a antever possíveis situações sinistres que virão a ocorrer, de forma a garantir a excelência no atendimento e a segurança de todos os envolvidos. Nesse treinamento participam militares de Manhuaçu, Ponte Nova, Caratinga e Ipanema. Militares que fazem parte de todas as frações pertencentes à 2ª Companhia de Bombeiros. São aproximadamente 30 militares participando aqui. São militares que vão atuar em toda a área de atuação da 2ª Companhia. E também participação de equipes do SAMURA, que divide aqui o nosso espaço.